Fala pessoal, vamos lá que tem algumas coisas para falar para vocês, estou olhando de olho aqui no mercado no curtíssimo prazo somente, eu acho que antes de quinta-feira a gente não vai ter muita modificação aí, eu acho que o mercado vai ficar um pouquinho chato nessa região de lateralização aqui para o Bitcoin. Vamos falar sobre o Bitcoin no curto prazo, vamos comentar também aqui sobre a dominância que está aqui agora por enquanto mantendo o suporte, arriscando aqui continuar esse movimento, essa subida, vou comentar sobre isso, vamos ver o Ethereum também, os pontos aqui de suporte e resistência para o Bitcoin, olhando o Open Interest também, os pontos de criação em prazos menores e também em prazos maiores. E hoje teremos aí também, pessoal, um sorteio aí de 200 dólares em Bitcoin para operar na corretora PrimeXBT, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui no chat e também no comentário fixado do vídeo o link para vocês criarem a conta de vocês, tá? Então é importante que vocês tenham conta criada aí na PrimeXBT para poder participar dessa promoção, segue o link aí no chat para vocês e para quem assistiu a reprise aqui vai ter o link também na descrição, o comentário fixado. Então cria essa conta, deixa essa conta criada aí já que vai ser importante, tá? Quem estiver participando mais do canal, estiver acompanhando mais aqui as lives, eu vou dar chances maiores de você concorrer esse prêmio, tá bom? Se você participando da live mais constante aqui, tempo de live e também comentando nas lives, você vai ganhar mais pontos para poder concorrer a essas premiações, tá? Então toda semana eu vou fazer aqui pelo menos 200 dólares, tá? Talvez um pouquinho mais um prêmio para quem tiver mais no meio da live, posso soltar algum prêmiozinho ou outra coisa para vocês, tá? Vamos lá, cara, sorteio rolando, vamos passar aqui então para o Bitcoin. Então o que está rolando? O Bitcoin segurou no suporte que eu comentei para vocês na última vez, né? Então basicamente seguramos exatamente na zona que eu comentei para vocês ali, que é um suporte grande de open interest e volume. Agora, olhando aqui o Bitcoin nessa região que ele está, ele está testando a zona de 618 aqui, bem próximo, né pessoal? Desse topo aqui, a fundo, estamos chegando na próxima região de 618 aqui, a região de 50% de Fibonacci, até a região aqui dos 27 mil dólares, a zona de 618, que temos liquidez no curto prazo para o Bitcoin também. Vou mostrar para vocês isso aqui agora, bem possível o Bitcoin ter uma certa dificuldade de passar nessa região. Lembrando que essas zonas aqui que eu mostrei para vocês, são zonas de forte open interest aqui também, tá? Não vai se tarefa fácil o Bitcoin passar de primeira, então eu estou aqui esperando uma certa resistência a essa zona de 618 aqui. Possivelmente o Bitcoin poderia fazer isso aqui, tá pessoal? Eu estou imaginando, não passar direto aqui dessa zona. Vou mostrar para vocês porquê, olhando aqui as liquidações e pontos aqui de zonas de forte open interest também. Se a gente olhar aqui o Bitcoin, nessa zona que ele está próximo, que está chegando próximo da zona de liquidez aqui, de 7 dias, formamos uma zona grande de liquidez nessa zona dos 27 mil dólares, aqui é bem próximo de onde ele está. Então potencialmente o Bitcoin pode subir um pouquinho mais e ter uma certa resistência. Então aqui não é o momento para comprar, pessoal. Aqui é o momento para fazer uma parcial desse long aí, dessas compras que a gente fez nessa zona dos 26 mil dólares. Faça uma parcial aqui para garantir que você não vai perder dinheiro. Eu acho que já foi uma boa compra o Bitcoin, né? Compramos lá na região dos 26, estamos aqui realizando uma parcial nos 27, caras. Excelente compra aí. Então parabéns para todo mundo que pegou esse trade, tá? Potencialmente vai ter uma certa resistência aqui no curto prazo. Talvez uma parcial para poder se expor mais abaixo aqui. A gente vai ter que olhar talvez pontos de liquidez ou zonas de open interest formadas. Eu tenho que dar uma olhadinha aqui agora junto com vocês, tá? Então resistência aqui no curto prazo, mas eu acredito que o Bitcoin, a chance maior é ele buscar essa zona aqui dos 28 mil e 300 dólares. A gente tem liquidez aqui num mês, tá galera? Estou apostando nisso aqui. O Bitcoin tem uma resistência nessa região dos anos de 28, tem uma pequena retração, uma correçãozinha para poder pegar o embalo, para pegar essa zona aqui dos 28 mil e 300, tá? Se você quiser arriscar não perdendo esse trade, você pode também subir o seu stop aí para preço de entrada, tá? O bem próximo aqui. Acho que se o Bitcoin perder esses fundos aqui, para mim já desanda totalmente. Eu acho que fica bem seguro aí de você não arriscar. Mas eu aconselho você fazer a parcial pelo menos. Se você fizer a parcial e ainda subir o seu stop, eu acho que você já botou o lucro no bolso. Tem por que arriscar aí, tá? Mas eu acho que pelo menos se você fizer a parcial, eu considero importante. Mas se o Bitcoin perder esses fundos aqui, eu acho que dos 26 mil dólares agora, eu acho que vai ficar bem complicado aí, tá? Acho que daí não vamos ter força para romper direto e buscar a região dos 28 mil e 300. Mas por enquanto, estou acreditando nisso aqui. A gente pode dar uma olhadinha dos 12 horas aqui. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, 12 horas aqui na iBlock. Temos aqui, temos as regiões de liquidez aqui embaixo. Então, por acontecer, o Bitcoin poderia voltar ainda para essa região aí, próximo dos 26 mil e 400 aqui, talvez, tá? Mas olha só como temos liquidez aqui nos 27 mil e 135 nos 12 horas, tá? Obviamente isso aqui é menos dinheiro, tá? Mas realmente dá para a gente poder tentar sair aqui pelo menos uma parcial e tentar recomprar essas zonas um pouquinho mais abaixo, tá? Acho que é bem possível o Bitcoin pegar esse embalo lá para a gente ir para os 28 mil e 300 dólares, beleza? Vamos olhar aqui, então, zonas de open interest aqui para o Bitcoin, acho que é importante, né? Eu comentei para vocês por que essas zonas são importantes. Olha só a resistência que o Bitcoin está aqui agora. Olha só, pessoal, a zona que ele está batendo aqui agora. Zona de open interest forte aqui, olhando o curto prazo. Vamos dar um zoom aqui nessa região, ó. Essa zona é exatamente que o Bitcoin está aqui agora, tendo uma certa resistência. Zonas fortes de open interest que a gente teve aqui, ó, criado nessa região, tá bom? Agora, o que é importante? O Bitcoin conseguir se manter acima dessa região dos 26 mil e 700 aqui, tá? Na minha opinião, né? Se retrair aqui, se perder muito essa zona aqui dos 26 mil e 300 por aqui, pessoal, já fica dramático. Mas subindo o stop para essas zonas dos 26 mil dólares aqui, acho que já pelo menos a gente já garante aqui. Porque eu acho que essa zona aqui realmente é uma zona forte de open interest e volume também para o Bitcoin. Eu só acho que essa primeira zona de resistência não vai ser rompida de primeira. E a gente tem uma certa atração para pegar esse embalo aqui, para pegar os 28 mil e 300, tá bom? Estamos subindo com open interest aqui agora nesse momento, que é um bom sinal. O long show do eixo caindo, então o Bitcoin está bullish aqui no curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo aí está bastante bullish. Então estou seguindo aí, estou mantendo esse trade. Espero ficar vivo ali até a região dos 28 mil e 300. Resumindo para vocês, estou realizando essa parcial aí para poder comprar, recomprar mais abaixo, talvez nessas zonas dos 26 mil e 400. Tentar pelo menos, né? Se não conseguir comprar, beleza, já botei o lucro no bolso. E se você quiser subir o stop, isso vai de você aí. Mas eu acredito que faz sentido subir o stop sim, porque se perder esses últimos fundos aqui, acho que o Bitcoin, aí não vai ter jeito não, tá pessoal? Não estou... Eu falei para vocês que o meu stop estaria bem curto aqui. Nem botei o stop no último fundo, tá? Botei o stop aqui curto nessa região dos 25 mil. Ó, fiz 21 mil e 500, tá? Botei aqui nessa zona aqui, meu stop, tá? Então, que agora subir o stop não seria algo de outro mundo aí, acho que faz sentido vocês fazerem aí, tá? Para poder garantir esse lucro, porque lateralização não é fácil de ganhar dinheiro aqui não, tá? Isso aqui é... Eu estou aqui pincelando o Bitcoin, tentando achar oportunidades para a gente poder fazer trades aqui, beleza? Então é isso, caras. Para mim, a região importante que o Bitcoin agora testar é essa região aqui voltar aqui, essas zonas de 28 mil e 700, 28 mil e 300 por aqui. Aqui a gente tem bastante, vai ter resistência, 28 mil e 28 mil dólares, esse último topinho. Mas eu acho que grande chance do Bitcoin pegar essa zona aqui em cima, tá, caras? Na minha opinião, acho que faz mais sentido aí. Eu estou postando isso aqui agora no curto prazo, ver se o Bitcoin consegue, se ele faz isso de fato aí ou não, tá bom? Não esqueça também aí, ó, de apertar esse botãozinho do like, que é muito importante mesmo, tá? Se você não está inscrito no canal, se inscreva também aí, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise do Bitcoin. Lembrando que o YouTube não está me ajudando aí, não está notificando as pessoas. Você tem que ir lá no canal de alertas do Telegram e se inscrever no canal de alertas do Telegram, porque eu estou colocando coisas ali, tá? Em breve, tudo que eu postar no Twitter também, eu vou começar a postar mais Twitter, vai estar tudo interligado aí, tá? Então participe pelo menos do canal de alertas do Telegram. Topo do YouTube também tem as mídias sociais ali, Twitter, Instagram, se você quiser acompanhar. Aliás, eu vou estar postando coisas no Instagram lá durante o Bitcoin Spring Festival, que eu estou aqui agora em Porto Alegre, né? Estou me preparando para sexta-feira ir lá para a Rolante. Espero que veja alguns de vocês lá em Rolante também, vai ser bem legal. Lá no canal de alertas também tem o link com cupom de desconto se você quiser participar do Bitcoin Spring Festival, tá bom? Sexta-feira a gente se vê lá em Rolante para tomar uma cervejinha e vamos ficar até domingo lá, tá bom? Show de bola, caras? Vamos comentar aqui então sobre a dominância e depois passar para o Ethereum. Vamos olhar aqui então as pontas de liquidez também do Ethereum, os férios mais importantes que vão comentar para vocês também. Vamos olhar aqui então o Ethereum rapidamente, a dominância. A dominância, cara, está aqui agora subindo nesse momento, a gente está nessa zona aqui de uma certa resistência da dominância, tá? Olhando aqui o curtíssimo prazo, a gente tem aqui uma certa, uma zona que o Bitcoin está tentando, a dominância está tentando romper, tá? Lembrando que a dominância aqui é a dominância Bitcoin, só vai forçando para vocês aqui. A dominância Bitcoin mostra a força do Bitcoin aqui, quanto do dinheiro do mercado está no Bitcoin, tá? Estamos numa tendência de alta aqui agora para a dominância, que tem que ver se ela vai conseguir agora continuar aqui romper essas zonas de 0.618, tá? Essas fibonacci, tá? Coisas assim, linhas, tendência, eu uso muito para tentar entender a dominância aqui, tá? Na minha opinião, o que eu tenho que ver aqui agora a dominância romper nessa zona aqui de 51%, tá? Se eu ver a dominância romper nessa zona aqui de 51%, tá? Na minha opinião, isso aqui a gente vai continuar essa tendência de alta dominância, tá? Por enquanto aqui, eu preciso ver isso acontecendo, tá? Porque a gente pode ter ainda a dominância e dar uma corrigida aqui para essas zonas aqui embaixo, não seria de outro mundo a dominância fazer isso aqui. Está numa resistência, por enquanto, querendo romper aqui, tá? Mas isso aqui é muito subjetivo, esse rompimento, tá? Então, estou de olho aqui agora nisso. O Ethereum, lembrando que o Ethereum barra BTC, eu comentei para vocês que está em uma região de bastante bem descontado aqui no Ethereum barra BTC, eu mostrei para vocês na última análise sobre isso também. Então, acho que a gente pode ter o Ethereum barra BTC dando fazer um repique aqui agora, tá? pullback dessa queda toda. Não sei quando será esse pullback aqui, mas está bem próximo porque a dominância está numa zona de resistência também. Então, acho que se expor um pouco o Ethereum nessa região no curto prazo, não seria uma má ideia, né? Mas eu acho que, olhando o médio prazo, não é interessante, tá bom? De novo, reforçando para vocês esse assunto, que o Ethereum barra BTC, né? Ou seja, o Ethereum em relação na paridade Bitcoin, ele está perdendo valor e acredito que vai continuar perdendo valor, tá? Então, a gente pode ainda ter um pullback do Ethereum aqui, BTC, nessas zonas de Fibonacci. Eu acho que é possível de acontecer isso aqui. Só que não se engane, tá? Não se engane com isso aqui. Eu acho que o Ethereum aqui barra BTC, na minha opinião, vai continuar essa tendência de baixa aqui, tá? Na minha opinião, é fazer pullback em zona de Fibonacci para continuar essa queda aqui. Eu acho que a gente vai perder esses fundos e tostar a região aqui de 0,3%, 3%, 5% do valor do Bitcoin, tá bom? Durante o Bermat, pessoal, não estou recomendando ninguém aí fazer, comprar Ethereum, comprar altcoins. Eu recomendo você se expor à sua banca, mas em Bitcoin, se você é mais conservador e quer proteger o seu capital aí, tá? Eu acho que isso é mais sensato de fazer, tá bom? Mas vamos lá, vamos olhar aqui o Ethereum também, que a gente fez uma boa compra aqui, né? Vou postar para vocês o gráfico do Ethereum UST. Excelente compra do Ethereum. Botinha a ordem mais abaixo, até a região dos 1.550, que acabou não pegando, tá? Então, o Ethereum BTC está bem, o Ethereum UST está muito bom aqui, inclusive com a divergência bullish também aqui, que está continuando essa divergência. Eu posso até botar esse, continuar desenhando aqui para vocês essa linha. Aqui, isso no diário, mas outros tempos gafos também temos divergências, assim como o Bitcoin, tá bom? Então, estamos testando aqui também a zona de 618, aqui, estou puxando aqui do topo fundo. Batamos exatamente a zona de 618 aqui agora, está uma zona para fazer a parcial aí, quem tiver com essas compras do Ethereum. Mas vamos olhar aqui também os pontos de liquidez do Ethereum no 7 dias e também no de 1 mês, beleza? É, o Ethereum está pegando zona de liquidez, na verdade, né? O Ethereum está pegando zona de liquidez, já que tem um pouquinho mais acima também essa zona de 618 aqui, 1.645, né? Então, para mim, já é uma zona para fazer uma parcial no Ethereum aí, tá, pessoal? Acho que faz total sentido. Lembrando que o Ethereum pegou bastante liquidez nessas zonas aqui, ele fez praticamente um fundinho duplo aqui, né? No curto prazo. Tem um pouco mais de liquidez aqui nos 7 dias, nessas zonas 1.645. Se você não fez uma parcial ainda, acho que pode tentar fazer aqui em cima ainda, tá? Se o Ethereum dá essa oportunidade, mas eu já faria aqui, nessa parcial, se você não fez a zona de 618, tá, pessoal? A zona de 618, para mim, é parcial ali. Com certeza, garantir um pouquinho o lucro para ver se a gente consegue continuar essa tendênciazinha aí, tá? Vamos olhar aqui o mês do Ethereum, olha só. A gente tem mais liquidez acima aqui nessa região dos 1.696, 1.700 dólares, até essa zona aqui dos 1.780, tá, caras? Então, acho que o Ethereum também pode seguir e tem potencialmente chance de valorizar mais que o Bitcoin em curto prazo devido a essa análise da dominância que eu fiz para vocês. A análise da dominância junto com o Ethereum barra BTC, tá bom? Então, acho que o Ethereum no curtíssimo prazo está interessante aí também. Acho que potencialmente a gente pode seguir junto com o Bitcoin, mas é sempre importante vocês analisarem o Bitcoin junto, tá, caras? Nunca analisem só o Ethereum de forma isolada. Sempre tentam analisar o Bitcoin e para as altcoins eu faço a mesma coisa, tá? As altcoins, na verdade, eu faço sempre pelas em pares, que nem eu comento para os membros e VIPs ali, para não ter risco de mercado para um lado que eu não estou esperando e acabar ferrando a minha conta de minha banca, né? Recomendo você sempre buscar shorts e longs nas altcoins de forma igualitária, assim você não tem surpresas, né? Se você tiver muito comprado no Ethereum e Bitcoin, por exemplo, você pode buscar algumas shorts em altcoins para proteger seu capital caso o mercado vá para o lado contrário, tá bom? É o que eu gosto de fazer aqui, assim eu não tenho risco de perder dinheiro. O risco é reduzido de perder dinheiro na minha banca, beleza? Vamos olhar aqui também as zonas de open interest do Ethereum. Só para a gente fechar aqui, olhar o sentimento do Ethereum rapidamente. ETH ou STT. O Ethereum, cara, se você está na zona aqui, não tem muita... São horas mais fechadas de open interest aqui, tá? Não tem muita resistência aqui para o Ethereum, na minha opinião. Está tirando volume aqui, né? Está em uma zona de volume grande, mas não ficaram muitas ordens, muita abertura aqui de contrato nessas regiões aí que o Ethereum está, tá? Então o Ethereum está mais livre que o Bitcoin, na minha opinião, para poder romper aí e subir. Bom, o sentimento também está bom, né? O open interest deu uma subidinha, deu uma subidinha ali, o open interest com o long trade também caindo no curto prazo, tá? Então mostra que o Ethereum pode continuar esse movimento, tá bom? Então estou bullish no Bitcoin e Ethereum no curto prazo. Vamos ver se a gente consegue romper essas zonas de 0.68 de Fibonacci para poder continuar esse movimento e buscar a zona aí, as zonas que eu mostrei para vocês que tem liquidez aí aqui no Highblock, tá? Só mostrando para vocês aqui, o Liquidation Hitmaps aqui da Coin Glass é gratuito para quem não tem Highblock, pessoal. Então usem aqui, tá? Eu acho que o Highblock é muito melhor, mas isso aqui você pode usar também para as altcoins. Então qualquer altcoin que você quiser, você pode usar aqui o Coin Glass, né? Liquidation Hitmap, tá? Então muito bom aqui, dê uma olhadinha para a sua altcoin, para o Ethereum, tá? Para confirmar, tá? Eu gosto de usar os dois, mas eu acho que é importante você ter o Highblock porque eu acho muito preciso, a ferramenta mais precisa que tem em termos de liquidez para o Bitcoin e Ethereum, beleza? Caras, vamos sortear esse negócio da PrimeSBT, então? Vamos finalizando aqui a live, vou sortear para vocês aqui, vou dar uma olhadinha, vamos ver quem vai ganhar esse prêmio aqui agora. Então vou selecionar o vencedor aqui, vamos ver quem ganhou o prêmio. Tá aí, ó, Vitor Cardoso ganhou 200 dólares para operar na corretora PrimeSBT, tá? Então, beleza, caras? Então acho que é isso, fechando a live por hoje aqui para vocês, eu acho que não tem muito mais que eu posso falar. Qualquer novidade, então eu volto aqui no YouTube com vocês aí, tá? Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, deixar aquele like que é muito importante mesmo. Também se inscreva no canal para você não perder nenhuma análise importante do mercado, Bitcoin e mercados aí. E vai se a gente volta amanhã, talvez tenha live amanhã também, vou confirmar com vocês, ainda não sei, tá? Vou ter uma olhadinha aqui na minha agenda, mas acho que vou poder com você fazer live amanhã e sexta-feira também, antes de viajar lá para a Rolande, tá bom? Então não deixe de participar aí desse evento se você puder, vai ser muito bacana. Nos vemos em Rolande também sexta-feira, tá bom? Então um abraço e até a próxima. Valeu, caras!